Meu Amor Sereno Seria bem melhor Pra mim Com um sorriso mais ameno Nosso amor está pequeno Cada vez mais dispersivo O ciúme é um veneno Não se encontra lenitivo Se entre nós houvesse a paz Dos bons casais Sem receios, sem conflitos Acredito que haveria Eu vou partir Mas não deu termino aqui Sofri, sofri Mas não deu termino aqui Meu Amor, se fosse assim Bem calmo e mais sereno Seria bem melhor Pra mim Pra mim Um sorriso mais ameno Nosso amor está pequeno O amor Cada vez mais dispersivo O ciúme é um veneno Não se encontra lenitivo Não se encontra lenitivo Mais calor Mais calor na relação Mais desejo de viver Mais pureza Mais pureza mais prazer Mais amor Por mais união Não deu termino aqui Eu vou partir Mas não deu termino aqui Sofri, sofri Mas não deu termino aqui Mas não deu termino aqui Pra dividir Mas não deu termino aqui Até à próxima